1, 2, 3 e já! Você acha que não tá legal Perde logo a noção do perigo Todos te sentidos, você passa mal Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida Vida imensa E ninguém vai me expendo ar Nononononononononononononononononorô Se ninguém olha Quando você passa, você logo acha Sou carente, sou uma cheia de pop scholarly Já me cansei De toda essa tolice e babatice E assim, que zoeira na porta do aqui palaço Bla 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 Lady Lady Tish up and renders and treners all Lady Lady Sheep-sheep-de-dum-de-tum-de-tum-de Vida louca, vida Vida breve Já que eu não posso te levar Vida louca, vida 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 Vida louca, vida